Estamos de volta e você não pode deixar de participar pelo nosso WhatsApp também 981 16 35 29 Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Claro que a gente está falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor Cada flop contém 12 sachês Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções E além de tudo é muito prático Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos Coloque mais amor na sua comida, use Sazon Sazon tem 11 sabores e eu adoro esse verde aqui para frango Que você pode variar e pode repetir Pode variar, pode repetir e ainda pode levar um super kit São 12 horas e 1 minutinho, uma ótima tarde para você Não deixe de participar da promoção Sazon Ligue 993 29 60 85 E você pode levar para casa o super kit Todas as sextas-feiras tem resultado de promoção Mande a foto na hora que você estiver fazendo aquele peixe assado com abacaxi Faz aquela foto show de bola e manda para o telefone 993 29 60 85 Sabe por quê? Porque toda sexta-feira vai ter resultado de promoção E você pode ganhar um kit show de bola Olha no final do mês, no final do mês tem um super jogo de panelas para a foto mais criativa do mês de junho Está acabando o mês de junho, hein? Semana que vem tem resultado de promoção e você pode levar esse super jogo de panelas para casa Olha só que legal Você pode usar Sazon sempre, todo dia, toda hora Sazon você pode usar, pode repetir, são 11 sabores e ainda pode ganhar prêmios Amaral, é contigo Obrigado, Márcia Lasmar Nós vamos trazer destaque de polícia Informações sobre a prisão de três homens envolvidos na tentativa de morte de um promotor de justiça Foram presos o Wesley Bezerra da Silva, de 23 anos O Arlisson Teixeira Souza, de 30 E o Ivan de Souza Santana, de 27 Além, é claro, do Andrei Passos Marinho, de apenas 19 anos Todos são envolvidos no atrocínio e tentado do promotor de justiça Paulo Stélio Sabag Marans Nós mostramos aqui, no momento em que ele chegava em casa Acabou sendo vítima dessa tentativa Que acabou sendo resultado de uma confusão feita entre os assaltantes Os detalhes a gente acompanha na tela com o repórter Fred Rocha Que conta essa história pra gente melhor Olá pra você que acompanha o programa da comunidade Foram apresentados aqui na delegacia especializadas em roubos, furtos e defraudações Wesley Silva, de 23 anos Arlisson Souza, de 30 E Von Santana, de 27 E Andrei Marinho, de 19 Eles são acusados da tentativa de latrocínio ao promotor de justiça Paulo Stélio O crime foi no dia 15 de maio deste ano Na casa do promotor, na zona oeste aqui da capital O promotor foi surpreendido assim que chegou na residência Quando colocava o carro na garagem Um dos suspeitos entrou e disparou contra ele Um tiro pegou na cravícula, mas ele escapou A polícia descobriu, segundo as investigações Que os quatro presos são especialistas em crime de saídinha de banco E no dia do crime, eles estavam seguindo uma suposta vítima Que teria sacado 50 mil reais Só que ali na estrada da Ponta Negra, eles se confundiram Isso porque o carro da suposta vítima era idêntico ao do promotor de justiça Com isso, eles se equivocaram e seguiram o carro errado As câmaras do CIOPs foram requisitadas pela equipe da DRF E conseguimos detectar no início da avenida Coronel Teixeira O encontro de duas Hilux SW4 Banca idênticas Foi aí que os criminosos perderam a suposta vítima Que teria sacado 50 mil reais do Banco Itaú da Eduardo Ribeiro E seguiu, infelizmente, o carro do promotor de justiça, Paulo Stélio Os quatro presos vão responder por latrocínio, formação de quadrilha E daqui a pouco serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Fred Rocha para o Agora Obrigado, Fred, pelas suas informações Aliás, informações essas que deixam a população um pouco mais tranquila Porque quatro pessoas que agiam fazendo o famoso saídinha de banco O que é? Bota os quatro aí e daqui a pouco a gente mostra essas imagens, diretor Olha só O que é a saídinha de banco? A gente faz questão de explicar aqui E sabe quando você está indo à agência bancária fazer um saque volumoso, valor alto? Pois bem, essas pessoas se organizam de tal maneira Colocar uma pessoa, um olheiro dentro da agência bancária Para verificar os seus passos ali minuciosamente Cada atitude sua de ir ao caixa, fazer o saque ou não E eles observam isso E enquanto observam, passam essas informações para quem está do lado de fora Que também já tem ali uma dupla, nenhuma motocicleta ou nenhum carro Pronta a lhe abordar, armada E de uma maneira bastante bruta, disposta inclusive a matar E levar o dinheiro que para você é conquistado com muito trabalho Esse é o famoso crime Saídinha de banco, geralmente Resultado da ação de quadrilhas organizadas como essa aqui Que se deu muito mal O delegado disse que infelizmente eles seguiram o caso do promotor Eu diria exatamente o contrário Que bom que foi o caso do promotor O carro do promotor Porque aí a polícia também se sentiu Na necessidade de dar uma resposta mais rápida Talvez se fosse do outro cidadão Os 50 mil reais tivessem abastecido essa quadrilha aqui E ninguém nem tivesse conhecimento do que aconteceu Pois bem, está fora de circulação E veja que eles se enganaram, Márcio Alasmar As imagens do CIOPs mostram exatamente isso Que no momento em que os dois carros idênticos passam na Avenida Coronel Teixeira Eles acabaram se enganando e seguindo o carro errado Olha só, Márcio, a gente acompanha nesse momento O momento exato em que eles acabam saindo ali do posto de gasolina Eu acho que é aquele posto de gasolina que tem ali E a gente vê as duas Hilux aqui, ó Circuladas para deixar bem claro aí de qual Hilux a gente estava tratando E a gente vê que a Hilux do promotor está vindo logo atrás E a suposta Hilux, onde tinha os 50 mil reais, vem na frente E a quadrilha desastrada acaba seguindo a Hilux do promotor Se confunde na hora da informação, ainda bem, realmente Graças a Deus que o promotor está bem, né? Que não aconteceu nada de grave, a não ser o susto que ele levou Mas para você ver aí, essa atuação desses bandidos Uma atuação desastrada, pessoas violentas Elas já chegam nas imagens que a gente mostrou para você no início da reportagem aí Elas já chegam atirando no promotor Não perguntam, tentam entrar ali no carro para verificar se acham o dinheiro E olha a moto aí, Márcio Tá aí, ó, o momento exato em que a moto sai Volta um pouquinho, por favor, Gisele Volta um pouquinho Esse é o momento exato em que a moto vai em perseguição à Hilux do promotor Se confunde na hora, não sabe qual é a Hilux realmente Que está com o dinheiro dentro E se deram muito mal Acertaram o carro de um promotor Olha aí, o momento exato que eles chegam Chegam atirando de arma e punho Agredindo, truculentos A gente vê a esposa do promotor Vai já sair ali naquele momento Olha aí, ó Essa é a esposa do promotor E a gente tem informações, Amaral Que eles atiraram no promotor O promotor acabou desmaiando Se fez ali que estava morto A esposa sai e diz assim Leva o carro, ele já está morto Tentando tirar ali os bandidos daquele momento Pode levar o carro Porque não sabe o que está acontecendo Não sabe qual era a intenção deles Na cabeça dela A intenção ali desses assaltantes Era roubar o carro Levar o carro Mas aí eles tentam, olha Abre o porta-luvas Acho que nesse momento É o momento em que eles tentam abrir ali o porta-luvas Procurando dinheiro Procurando dinheiro Era atrás dos 50 mil reais E não tinha 50 mil reais De nada Olha aí, eles Desse desespero Tentando procurar Várias coisas foram cogitadas no momento De repente por ele ser promotor de justiça A esposa foi ali, Amaral Preciso chamar a atenção pra isso Corajosa Não correu Ficou ali Gritando pra eles Levem o carro Ele já está morto Graças a Deus Que o marido não estava morto Mas ela tentou de alguma forma Tirar aqueles assaltantes dali Pra prestar socorro Entrou no carro E tentou levar o marido Pro hospital Como de fato conseguiu chegar Ele foi atendido no 28 de agosto E estava fora de risco Não corria risco de morte Mas está aí Os quatro bandidos Desastrados Vão responder agora Por tentativa de latrocínio Tentativa de homicídio Que é seguido de assalto ali Quando eles tentam roubar E acabam atirando na pessoa Crime tentado Mas Crime tentado Mas vão presos Todos eles Por essa ação Desastrada, Amaral É uma pena Nós comentamos agora há pouco Que no início do programa A prisão de três pessoas Por porte legal de arma de fogo De munições De uso restrito Exclusivo E todas três Em idade produtiva Jovens Agora tem mais quatro Aqui Mais quatro Que representam um impacto Para os cofres públicos Porque simplesmente Serão sustentados pelo povo Por meio dos nossos impostos Em idade produtiva Todo mundo Com a cabeça boa Uma beleza Pra planejar Pra traçar neta Pra alcançar neta Entendeu? Mais ou menos Porque também Fizeram lá A bobagem deles Mas Todos muito bons Para o trabalho Trabalho honesto Infelizmente Acabaram se perdendo Pelo caminho E decidiram ganhar a vida De maneira fácil Observando pessoas honestas No momento em que Tiram dinheiro do banco E logo depois Planejando um assalto De maneira truculenta Sem problema nenhum Em matar Porque você vê Que ele já chega atirando Depois ele vai procurar O dinheiro Ele primeiro atira Depois ele vai atrás Do que Era o objetivo Dele Que era levar Os 50 mil reais Todos os quatro Agora estão presos E que isso sirva De exemplo E de resposta Às muitas quadrilhas Que ainda existem E que nesse momento Fazem esse tipo De trabalho sujo Uma outra coisa Que me incomoda muito No momento em que A gente mostra O trabalho concluído Da polícia O caso Encerrado Com relação a essa Tentativa de homicídio Que o promotor É o seguinte Que apesar de nós Termos lei Nós termos lei Que proíbe O uso de aparelho celular Dentro de banco Dentro de agência bancária Uma das coisas Que mais me incomoda Quando eu vou ao banco É no momento em que eu entro Tem alguém na porta do banco Com aparelho celular ali Grudado Isso me incomoda Por demais Tem lei pra isso Tem lei pra isso Mas infelizmente As pessoas agem Como se nada Acontecesse Nada acontecesse O banco não faz nada O banco não toma Nenhuma atitude E o cidadão tá lá O cidadão tá lá Com o celular pregado E você percebe Que ele não tá fazendo nada É isso que mais incomoda Ele não foi lá Pra pagar uma conta Ele não tá na fila Ele não tá aguardando Ele tá simplesmente em pé Uma agência movimentada E lá Bonitão Com o celular E conversa E olha Isso me deixa Profundamente incomodado E eu acredito Que não é só a mim Mas a todos os outros cidadãos Que sabem da exigência Da existência De grupos Como esse aqui Que fortemente armados Agem Nesse tipo de crime E o saídinha de banco Que precisa ser combatido Mas já tem lei Que pode Pelo menos diminuir Diminuir a facilidade Que eles têm Uma das maneiras É essa Evitar a facilidade Dessa informação Sair do banco E como é que ela sai? Facilmente O olheiro tá lá Passa o fio, meu amigo Passa o telefone Aqui pra quem tá fora E rapidamente Quem tá fora Sabe como agir A lei tá aí Mas infelizmente Não é cumprida 12 e 12 Ainda nessa edição Tem mais destaque De polícia De comunidade Claro A sua participação Enquanto isso Tem Márcia Lasmar Chegando rapidamente Com dica Recado especial Pra você que se liga no Agora Ei, vem cá Eu quero falar com você Quer emagrecer de maneira rápida E fácil Com a linha Lipomax Agora é possível Vejam os resultados obtidos Por quem usa Lipomax Eu tava muito infeliz com o meu corpo Me sentindo gordinha Acima do peso Aí eu já tava passando pela farmácia E eu vi Lipomax Comecei a tomar o comprimido Vi que foi dando resultado E aí depois eu comecei a tomar o shake Pra substituir algumas refeições Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida Eu consigo colocar um short Sair pra praia Botar um vestidinho Eu me sinto muito mais feliz E muito mais confiante Viu só? Com o Lipomax Você emagrece mesmo Os comprimidos de Lipomax Plus Agem no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E no funcionamento do intestino Ajudando na redução do peso E para obter melhores resultados Associe Lipomax Plus Ao Lipomax Shake E emagreça mesmo A linha Lipomax Está à venda em todas as farmácias do Brasil E ao chegar à farmácia Não aceite outro Troca de farmácia Mas não troca de produto Você compra a linha Lipomax A preços promocionais Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Amaral, é contigo 12h14, já já depois do intervalo Vamos trazer informação Sobre uma apreensão de drogas Na fronteira com a Colômbia Realizada pelo Exército Brasileiro Que mostra pra gente aqui O resultado de uma operação Que chegou a mais de 300 quilos de droga Do tipo skunk Escondidas em garrafas pet Que aparentemente carregavam Transportavam refrigerante Só que na verdade Não era nada de refrigerante Depois do intervalo A gente traz os detalhes 12h14, até já O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto